São dois CDs que eles têm, depois o Diego e Viviane, é no Amanhecer, o Vilso e o Vilcione, CD extraordinário, neste CD muito bonito, que é o CD Faça Como Eu, e o Ajeu da Viola, especial hoje, Ajeu da Viola e Adelizaé, os dois lançamento Almas para Cristo, Explosão de Alegria, 5 e 2. Se inclinares os teus ouvidos, pra ouvir o que vos digo, se guardares meus mandamentos, sou o Deus da eternidade. E você está sozinho, querendo uma resposta, uma ajuda, um caminho. É madrugada, neste vale tão vazio, você busca o Senhor, em palavras, em gemidos. Tipo todo barro, pra ser mais que vencedor, ele te santificou, tua vitória detetou, você é a obra que tem o maior valor. Ao chegar numa igrejinha, bem simples no meu sertão, ouvi o som da viola. Estremeceu, meu coração. E seu Ajeu da Viola, fala aí, Ajeu da Viola, roda de violeiros, lá com o pastor Alvarenga, em Colombo, dia 1º, às 18h, no Campo Alto. Ajeu, se você puder vir, ó, aproveita, hein? Vem aí com Ferreira e Ferreirinha, com Hamilton Ferreira, com Rosa Rodrigues, com Vanderlei Correia e muitos outros violeiros, né, irmão? No Campo Alto, ali na Avenida Confúcio, Igreja Almas para Cristo. Haverá três prêmios e mais dez bíblias. Primeiro prêmio, R$ 200,00. Segundo prêmio, R$ 100,00. Terceiro prêmio, R$ 50,00. E mais dez bíblias. Anote agora, pega a caneta, pra você se inscrever, tá bom? Bom, violeiros profissionais ou não, não importa. Todos podem e devem participar. Três, três, dois, três, doze, treze. Três, três, dois, três, doze, treze. Oito, cinco, onze, vinte e um, oito, sete. Um abraço ao cantor Giovanni Oliveira. Nós temos o seu CD, ontem ele esteve conosco. E o novo CD dele agora terá a participação de, olha, esses irmãos, maior nome nacional, converteiro agora, né? Quem não lembra de Oswaldir e Carlos Magrão? Convertido agora, irmão, participa aí com Giovanni Oliveira no novo CD que vai ter na Almas para Cristo, hein? Vale a pena, irmão. É uma bênção de Deus. Um abraço também aos CDs da Lucinéia Borges, que já está em nossa loja, com playback. Crente de Valor, Sinceridade, Súplica da Alma e Presença de Deus. É um abraço pra ela. Deus abençoe poderosamente. Assembleia de Deus do Campo Alto, a Tuba, tem culto todas as quinta-tarde com a missionária Luzia Guimarães. Em Campo Lago vai ter um grande evento dia 15 de setembro, com a presença de Christian Joe e também Gerson Rufino. Livro de todos os modelos esboços é conosco mesmo. Praça 19 de dezembro, 22 e 24 A. Um abraço à Igreja Jorge Ribeiro e da Igreja Exército do Deus Vivo, lá no Uberaba. E o trabalho das irmãs, 21, 22 e 23 de setembro, às 14 horas. Praça 19 de dezembro, 24 A, Centro de Curitiba. O Vilcio Cione, que você ouviu, irmão, é o número 76 do catálogo Almas para Cristo. Faça como eu. E o Agel da Viola, que você ouviu, é o número 100, né? Explosão de Alegria. Agora, Beto Santos, Obras do Rei, Romeu Rubens. E mais um hino com Agel da Viola. Agora, agora é o Edzael? Ah, é aquela troca. Uma vez Agel da Viola, outra vez Edzael. Vamos ver qual que vai ter mais pedido, né? Qual que os irmãos querem. Que bom! Cinco e seis! Se você se arrependeu E hoje resolveu voltar Quem sou eu pra te excluir? Se o pai mandou lhe chamar Sozinho fiquei no campo Fiz teu trabalho e o meu Escravos lá do Egito Era grande o sofrimento Esperavam que um dia Viesse o livramento Deus que não muda e não falha Já tinha em seus pensamentos Vou libertar os meus filhos Vou tirar deste exílio No círculo de oração A coisa é diferente Tem aceite, tem unção A vitamina dos crentes Mulheres de compromisso Tem joelhos aleijados Revestidas de poder É fogo por todos os lados Esse lugar vai tremer Eu caí na bobeira Saí de casa Meu pai me dá meus pés Que eu tô indo embora Vou viver minha vida Sem pensar em nada Desejo conhecer o que é o tua voz Mas não imaginava o que me esperava O laço do inimigo Se aproximar Que sucesso da gravadora, né, irmãos? Ajuda Viola e Éder Israel Novo lançamento Você pode pedir agora Explosão de Alegria E voltei pra casa O Romeu Rubens Que cantou antes É o número 93 Do catálogo O Gigante Perdeu O Ajuda Viola É o número 100 E o Éder Israel Número 101 Bíblia Deik Bíblia de Estudo Papai E outros, né Nós temos ali na nossa loja Eu tenho algum aviso Aqui pra você também Alô, Mante Castelo Comunidade e Carisma Em Santa Catarina Pastor Rudimar Cantor e Pastor Ney Brandão Teve aí o final de semana Igreja cheia Deus abençoe Fala aí Santa Catarina Eu vou estar em Chapecó Sábado à noite E domingo de tarde Lá no bairro Efap Próximo loteamento Tiago Na Igreja Almas para Cristo Comigo vai estar Os seguidores de Cristo Também vai estar O obreiro Edilei E vai ser uma grande bênção E o Pastor César Santo Que é o nosso pastor local Assembleia de Deus Do Jardim Roma Tamandaré Hoje um culto especial Com o Pastor Aminadab Do Chile Dezenove e trinta Aí no Jardim Roma Um abraço também Para a irmã Marinha de Oliveira Lá em Bela Vista Em Campo Largo Olha a Faculdade Evangélica Tem três vagas para você Oficial de Manutenção Segurança E auxiliar de Higiene Se você quiser trabalhar Liga lá agora Fale com o Pastor Vilmar Na Rua Padre Anchieta Ali ó Dois mil quinhentos e sessenta Três dois quarenta Cinco cinco nove cinco Três dois quarenta Cinco cinco nove cinco O Leandro Flores Na Icinger Lá de São Sepé No Rio Grande do Sul Fez uma encomenda Grande e deixou voltar Leandro ó Não é assim que ajuda A obra de Deus Quando você pedir Separa o dinheiro Vai no correio Paga direitinho E não deixa voltar A mercadoria Tá bom? Lucinéia Borges Este é o novo CD dela A Presença de Deus Mas ela como eu já falei Tem quatro CDs Com o Playbeck A partir de hoje Distribuição exclusiva Para todo o Brasil Da cantora Lucinéia Borges É com o pastor Hélio de Mello Depois você vai ouvir Adriana Pellegrini E o Zé Marco e Adriano Agora no atacadão Do pastor Hélio de Mello Porque nós estamos Distribuindo Melodia do Rei Irmãos Viana e Aliança E também Almas para Cristo Que você não pode deixar E agora é o Agenda Viola Mais um sucesso 5 e 10 Sou cego e mendigo E preciso que me ajude A me levantar A me levantar Mas hoje eu te convido Pra você voltar Escapa-te por tua vida Meu irmão querido Ainda que o teu coração Esteja dolorido Mas Deus está aqui presente Quero aliviar Essa língua acusadora Não me pega Quem não tem pecado Que atire a primeira pedra Sou dizimista Sou mopertante A mão de Deus está comigo A todo instante Se está grilado Insatisfeito Vai caçar seu rumo Que olho grande Eu não aceito Não me apresenta Não vi coração De ferro Que o meu Deus Não amoleça Faz a noite Virar dia Pra que o povo Não pereça Sai pra lá zoiudo Sou ofertante Dizimista E você não toca em mim Quem é ofertante Dizimista O diabo não passa nem perto Porque não vai adiantar É o novo CD Do Zé Marco e Adriano E você pode ligar agora E pedir no atacadão Do pastor Hélio de Mello Três, três, dois, três Três, sete, meia, oito Se você está me ouvindo E quer fazer um tratamento dentário Doutor Augusto Ligue lá O consultório da Praca Vermelha Tem vários lugares Mas trinta, vinte e sete, oito, um, quatro, dois É o telefone pra você ligar E ganhar desconto Você que vai fazer o curso de capelania Fala com o pastor Saulo Nove, meia, trinta, meia, zero, dezenove Diga que ouviu no meu programa Um abraço também ao cantor Ney Brandão Ao obreiro Luvanor Deus abençoe Livros, mensagens polêmicas da Bíblia Nós temos ali A nossa igreja em Chapecó Rua Bentivy 385 Próximo ao campo do loteamento Tiago Bairro Efap Vou estar lá no sábado E à noite e domingo à tarde Você é o convidado para receber milagres de Jesus Também o Pamplona, né? Um colchão bom pra sua saúde Trinta, quatorze, oito, cinco, sete, cinco DVD dos Gideões Já chegou na nossa loja Chegou também todos os tamanhos Mudeiros de Bíblia Agora chegou umas Bíblia lindas Bonitas No preço bom pra você Advocacia da CIEB Três, dois, três, dois, zero, três, dezenove De segunda a sexta Das nove às doze Praça, dezenove dezembro Vinte e quatro, ai, vinte e dois Cinco e doze Hamilton Ferreira Este é o Alma Pura O hino à festa do Sabernáculo Já convidando os irmãos pra festa, né? Trio Felizardo A Hora do Vinil Agora o Luiz Arthur cantando aquele CD antigo Que ele fez às vinte e mais E este CD vale a pena Depois, mais um hino com Éder Israel do CD Voltei Pra Casa Cinco e treze Precisa de instruções Para seu povo celebrar Os anos que passaram Alimentados por Maná Bebendo água da rocha Com as núcleas de guiar Sai aos montes Trazem ramagem Levem bastante sabedores Para o campo de missão Milhões e milhões de lágrimas Pra regar a plantação Não esqueçam a adressão Com o óleo da unção Sou uma ovelha perdida Que não sabe mais voltar Voltar Sou uma ovelha perdida Que não Me encontrou Se a porta não se abrir Deus abre a janela Então passe por ela Porque a vitória é certa Se o mar não se abrir Deus abre uma rua A atenção já é sua Você... Se a porta não se abrir Passa pela janela Se o muro não derrubar Passa por cima Sucesso novo De Ederzael Sério Tanejo Universitário Número 101 do catálogo E o Hamilton Ferreira Alma Pura Que você ouviu A festa da Benacto Número 70 Eu quero lembrar os irmãos Aqui tem mais um recadinho Aqui pra você Que é muito importante Na medida que você ajuda A obra de Deus Deus vai abençoando você E a sua família Pastor Júnior Pastor de nossa Igreja da Boa Vista Você pode ligar pra ele Né irmãos Três, cinco, dois, quatro Zero, quatro, quarenta Ali tem contas Quintas e domingo Temos a nossa loja O Bálsamo Japonês Sabonete da Arueira O Insuline 1 Temos também ali Irmãos O Teste Vigor Né Que é um É coisa boa Né Todos os CD do cantor Luiz Arturo Você ouviu aí As vinte e mais Mas chegou todos E também DVDs Gravata continua No preço de dez reais Prendedor de gravata Cinco Tudo isso pra você A Secretaria da CIEB Funciona terça e quinta Tá funcionando Pode ligar lá Falar com a minha filha Damares Na quinta-feira Vários irmãos Vão vir filiar na CIEB Você é o nosso convidado Pra estar ali Tá bom? Toda terça e quinta Damares A Santa Ceia Neste domingo agora Vai estar o pastor Daniel E o pastor Sebastião E a tarde Pastor Alvarenga Porque eu vou estar lá Em Chapecó Santa Catarina Pentecostais novo Este é o CD novo Cinco e dezesseis Sem este amor infinito Virar conflito sem solução Vivendo desamparado Sentido sempre ao meu lado Esta tal de solidão A jornada nesta terra Aproxima seu final Vou embora deste mundo De tristeza e solidão No mundo de aflição No mundo de tristeza e dor No mundo de desunião Onde não há paz e amor No mundo de aflição No mundo de tristeza e dor No mundo de desunião Onde não há paz e amor Vendo minha mãe doente Um dólar eu consultei Brasil ligado Pedindo aí o ajuda viola Explosão de alegria Você pode ligar e pedir Três, três, dois, três, três, sete, meia, oito Irmãos, eu vou levar Lá na cidade de Chapecó Caravanas estão sendo formadas De várias cidades Do Rio Grande do Sul Lá de Bom Jesus Lagoa Vermelha Também de Xaxerê Todo lado Eu vou levar O Olho Santo de Israel Vou levar O Lenço da Benção E o Livro do Coração E você não esquece De levar uma oferta Para ajudar O nosso programa Informação Três, três, dois, três Três, sete, meia, oito A nossa loja Prazo de nove dezembro Vinte e dois Liga lá Três, três, dois, três Três, sete, meia, oito Agora você vai ouvir Os Varões de Cristo Os Irmãos Viana O CD Novo Deus Absoluto Depois você vai ouvir Os Amigos do Rei Este é da Almas para Cristo Este é um CD Muito bonito O CD que muita gente Tem procurado O CD Segredo Número oito Do Selo da Gravadoras E ainda O Éder Isael Voltei para casa Mostramos aí Três faixas de cada um É só você ligar agora E pedir Três, três, dois, três Três, sete, meia, oito O sangue de Jesus Tem poder O sangue de Jesus Tem poder O sangue de Jesus Tem poder Pelo poder do sangue O inimigo vai correr Jesus desce a Cafarnaúra Para descansar E a multidão ali O aguardava Ansiosa esperava Para ouvir Jesus falar As palavras de Jesus Impactavam É algo divino É algo divino Que vem lá de cima Não é natural Com este poder Aquele que crer Ele vai batizar Com este poder Ele tira do meio De nós todo o mal Deus mandou Deus mandou o seu filho Morrer no Calvário Para nos salvar Ele desceu lá do céu Se entregou em nosso lugar E neste instante Ele fez escurecer o céu A terra todo estremeceu E se rasgou o véu Agora o mundo vai saber Que é filho de Deus E é fiel Ele é fiel Para nos salvar Só por nos amar Foi crucificado em nosso lugar Um amor sincero Um amor eterno Nem mesmo a morte foi capaz de apagar Este é o novo lançamento de Éder Israel O Brasil está ligando Pedindo Nós já mandamos hoje Muitos CDDs Também no atacado Testemunhos CDs DVDs E muito mais Centraldebregadores.com Barra L de Mello Você assiste o nosso programa 24 horas por dia Um abraço ao Júnior Líder Central de Pregadores Olha a roda de violeiros Dia primeiro Ligue para o pastor Alvarenga Reunião com toda a diretoria Da igreja de obreiros Do dia 9 de setembro Às 10 da manhã Praça 19 de dezembro 24 A Você o convidado de honra Pra você se agendar Lá com o pastor Alvarenga É o seguinte 3 3 2 3 12 13 8 5 11 21 8 7 Muitos violeiros Quem sabe você nunca Veio tocar viola Na nossa igreja Tem a oportunidade agora Eles tem dois CD O filme E raridade Os nazireus Éder Israel Já tem quatro CDs conosco Alain Alex tem cinco Herdeiros do Reino E Luiz Carlos Cinco horas e tio minutos Vem com nós Profetizo Ninguém vai sair Pra balada Na minha casa não Ela tem joelhos De madrugada Tenho proteção Bebedeira Colando drogas E o dia Na minha casa não Acredite Acredite Que o deserto vai passar Sua hora irmão vai chegar Você vai vencer É maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso Estar na casa de Deus É maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso Estar na casa de Deus Muita gente troca Esse momento tão importante É maravilhoso O Cristo por três vezes Arrependido Ele ali chorou Ana Por um filho Que não tinha Pastor Alvarenga Presidente da nossa igreja Na região de Colombo Deus tem abençoado Muito né Deus abençoe grandemente Deus abençoe ali também O pastor Rosalino Deus abençoe A pastora do Eli Cabral Esse dia teve de aniversário Felicidade pra ela Deus abençoe Também o Eliezer Presbítero Eliezer Este povo querido E Deus abençoe O pastor Alvarenga Que está conosco Na dezenove também Às quintas De manhã e à tarde E aos domingos à tarde E a igreja está Super lotada Graças a Deus O dueto da missão Tem dois CDs gravados Lindos, maravilhosos E eles estão conosco Olha bem Eles estão conosco Toda sexta-feira à noite Na campanha Com o pastor Daniel de Mello Eles O missionário Ney Brandão E tudo mais né Não esqueça Que isto é uma bênção de Deus Um abraço para o Luvanor Luvanor Passa pra mim depois Os dados aí Sobre a sua empresa Que nós já vamos começar Anunciar A partir da semana que vem Porque se você é um empresário Bem sucedido Juntando com o pastor Nélio de Mello Mais ainda vai ficar Tá bom? Um abraço Para o dueto da missão Um abraço Para a Daiane Juninho Que vai cantar agora Também para o 100% abençoado Mãos ungidas E para a cantora Janaína 5 e 25 Se algum dia Deus te fez uma promessa Já faz tempo Pensa que se esqueceu Ele sabe como quando qual é o momento certo Quem sabe a tua bênção já está tão perto Você só precisa estender a mão Chega de ficar aí pensando que não é ninguém Parece que você não sabe o valor que tem Deus escolheu você Daiane Juninho Número 98 do catálogo Abençoado Almas para Cristo O escolhido É o céu do céu A que tem poder A luta profeta Que hoje Deus vai usar você Vai glorificando Arrumando a lenha No teu altar E você vai ver O fogo do céu Tem que se inspirar Você está aí calado Pedindo a mão Eu quero aconselhar você a pedir o CD de Tito Teles É um CD novo por toda a sua vida É um CD duplo Tem o playback e o CD junto Estou aconselhando você Pedir também os quatro CDs da cantora Lucinéia Borges Súplica da Alma Crente de Valor Sinceridade E Presença de Deus São quatro CDs Todos com playback E agora a distribuição é conosco mesmo Para o Brasil inteiro Assim como todos os lançamentos De Irmãos Viana Família Viana E também os lançamentos Melodia do Rei O nosso reembolso postal Aumentou muito Graças a Deus E graças a essas gravadoras Que uniram-se Todas as almas para Cristo E com essa grande orião Nós fazemos aí Um Olha Uma multidão de gente Agraciada Abençoada e feliz E pode pedir os catálogos Que eu estou mandando para você Tá bom Maria de Paula Rosa Rodrigues Climério Leandro E Giovanni de Oliveira Se você rodar Nasci para ser missionário Eu agradeço Porque nós nascemos para isso Tá bom Esta igreja é de fogo Nós já podemos sentir Tem fogo para todo lado Está aqui está Ajuda meu Jesus Levar minha cruz Pensada Que eu possa sempre andar Nesta minha jornada Usa-me em suas mãos Se torna na igreja uma maldição Vive sempre envolvido em problemas Com uns e outros arrombando confusão Vai na igreja lá uma vez ou outra Eu vou cantando o Brasil Evangelizando Pra todas estas nações De Jesus eu vou falar Anunciando que ele é o Salvador Ele é teu protetor E ele quer cantar Vamos que vamos Meus irmãos Anunciando O evangelho de Jesus Nesta nação Vamos que vamos Meus irmãos Anunciando Nasci para ser missionário Andar por esse mundão Abrir todo este meu peito Falar desta salvação Nasci para ser missionário E o Giovanni está preparando uma vinheta, Fábio Uma vinheta assim Só com aqueles CDs gaúchos que nós temos Pra rodar na hora que a gente roda A gauchada maravilhosa aí, ó Fazer uma vinheta só falando do Tuna Do Gessé Santos Dos Semeadores da Verdade Obras do Rei Olha aí, Giovanni Anota aí, ó Obras do Rei Tuna Leandro Cordeiro Semeadores da Verdade E não pode deixar o Giovanni Que agora gravou um CD novo Com a presença de Oswaldir E Carlos Magrão, hein Coisa tremenda, rapaz No começo do ano que vem Nós vamos ter sucesso aí E não acaba mais Então liga pra nós agora 33233768 E logo uma vinheta Para o momento gaúcho do programa Eu vou rodar pra você Cinco sucessos E depois eu vou passar Para a alegria do rádio As Cordeirias de Cristo Que o dia que elas não veem E o pessoal pergunta Mas cadê aquelas meninas Que alegra o programa? Hoje elas estão aí, hein? Aí Tuna Canaria de Cristo Joãozinho Felizardo Cordeirias de Cristo E Claudineia Santos Cinco e meia Ele mandou fogo e respondeu Sua oração A igreja se apressa Para o povo receber Os irmãos estão chegando A igreja está lotando Jesus Cristo vai mandar poder Você de perto e de longe Não se assuste Não se espante O que Deus irá fazer aqui Ninguém vai me calar Ninguém vai me impedir Eu vou glorificar Olha lá o movimento Deus está neste lugar Pode clamar Pode clamar Olha lá o movimento Deus está neste lugar Pode clamar Pode clamar Já tive tudo na vida Martura sobre o meu lar Agora não tenho nada Meus olhos já não têm lágrimas Nem o direito de chorar Tudo é grande Mas eu sigo avante Deus não te deixou Depois do pai de meu irmão Deus tem vitória É pra você Faça como fez de amor Lute com um anjo irmão Você vai prevalecer Carregou a nossa dor E nos manda que lhe demos Os cuidados ao Senhor Agora você tem uma loja completa Em artigos evangélicos Livraria Almas para Cristo CDs DVDs Bíblias Livros E muito mais Preços especiais no atacado E o melhor no varejo Com tudo o que você precisa Para a sua igreja Enviamos para qualquer lugar No Brasil Faça já o seu pedido Pelo fone 04133233768 Ou venha nos visitar E conhecer pessoalmente A voz abençoada da rádio Há mais de 39 anos Pastor Hélio Afonso de Melo E toda a sua equipe Para melhor lhe atender Praça 19 de dezembro 24A Centro de Curitiba Fone 04133233768 Igreja e Livraria Almas para Cristo Lugar de gente feliz Um sorriso saudável É fundamental Para o seu sucesso E autoestima Nos consultórios odontológicos Doutor Augusto Você realiza Todos os tipos De tratamentos Em condições acessíveis E adequadas Às suas necessidades São oito consultórios A sua disposição Três nos centros De Curitiba Um na Cachoeira Nos centros De Campo Largo De Quatro Barras E de Almirante Tamandaré Para informações Sobre preço Condições de pagamentos E agendar A avaliação clínica Ligue 30278142 30278142 Consultórios Doutor Augusto Os da placa Da cor vermelha Ligue 30278142 30278142 Ou acesse o site www.traugusto.com.br Este é o mais novo lançamento Do dueto Seguidores de Cristo Lá em Betânia Jesus parou Deu a vida Lázaro Me ressuscitou Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Sua igreja Jesus vem buscar Você já encontra Este lançamento Em todas as lojas Do Brasil Ligue 41-3323-3768 CD, DVD E outros lançamentos Você encontra Na livraria Almas para Cristo Ele vem Ele vem Eu quero falar com você Que acorda cansado De mau humor E não aguenta Mais as dores Na coluna Está na hora De ligar Para a Euromag No 3014-8575 Os colchões Euromag Possuem os magnetos Que vão atuar Como relaxantes Para os nervos E músculos E são excelentes Para você Que sofre Com a hernia De disco Bico de papagaio A insônia Olha Os colchões Euromag São excelentes Também Para você Que está estressado Com esgotamento Físico e mental A Euromag A ajuda a prevenir E complementar No tratamento Dessas doenças Pare de sofrer Chegou a hora De você trocar O seu colchão E só a Euromag Tem as melhores condições Para você ter em sua casa O melhor colchão De tratamento Você liga agora 3014-8575 Somente para 50 Primeiras ligações Super desconto No valor à vista Parcelamento Em até 18 vezes Na aquisição Do colchão Já ganha de presente A cama box Os travesseiros E o primeiro pagamento Só para o mês de novembro Então não precisa Perca tempo E ligue agora Para a Euromag No 3014-8575 Atenção Queridos amigos Da Grande Curitiba E toda a região O missionário Alvarenga Convida a todos Para participarem Conosco De um grande trabalho De curas E milagres Por divinas Revelações Do Espírito Santo Problemas com vícios Para Cristo Todas as quintas-feiras Às 10 e às 14 horas E aos domingos Das 14 às 17 horas Com o missionário Alvarenga Aguardamos você E que Deus lhe abençoe Eu quero cumprimentar 233-332-333 Você pode estar ligando Para as cordeirinhas E marcando a sua agenda A gente vai lá com muito carinho, lembrando, Tati, que sexta-feira, dia 17, nós vamos estar lá na igreja Caminhando com Cristo, no bairro Leão, em Agudos do Sul, Tati, na rua José Amadeu de Oliveira, no trabalho dos jovens lá, né, com o dirigente Carlos, lá do grupo dos jovens, que Deus abençoe a vida dele lá e de todo esse pessoal aí da igreja Caminhando com Cristo, de Agudos do Sul, que vamos estar lá sexta-feira, Tati. E vai ser uma bênção. E também no sábado, dia 18, nós vamos estar na igreja Visão Missionária, aí no bairro São José, em Almirante Itamandaré, na rua Ari Antônio Bozato, no congresso do Círculo de Oração, à noite, aí às 19h30, no sábado, na igreja Visão Missionária, Tati. Vai ser uma bênção, com certeza, todos são os nossos convidados para estarem na igreja Visão Missionária, em Almirante Itamandaré, num grande congresso do Círculo de Oração. Com certeza, e também, Tati Pastor Alvarenga, né, mandou passar o recadinho para o pessoal, que vamos, e todo esse pessoal vai estar aí na roda de viola, né? Sim, a roda de violeiros, no dia 1º de setembro, às 18h30, lá no Campo Alto, e primeiro lugar, é 200 reais, os prêmios, e segundo lugar, 100 reais, terceiro lugar, 50 reais. E para fazer as inscrições, é só ligar para o 041-33-23-12-13, 33-23-12-13, ou 8511-21-87, 8511-21-87. É só fazer a sua inscrição aí para participar dessa roda de violeiros no Campo Alto, no dia 1º, às 18h30, quem convida aí é o Pastor Alvarenga, e tem sorteio de Bíblia, né, Dani? Com certeza, Tati, então você pode estar ligando para o Pastor Alvarenga e fazendo as suas inscrições pelo telefone 33-23-12-13. Então, liga lá, vai ser no dia 1º de setembro, então pode estar ligando aí, conversando com o Pastor Alvarenga, que ele está esperando lá a ligação de vocês, né, Tati? Com certeza, faça suas inscrições ali com o Pastor Alvarenga. E agora, Dani, vamos ouvir aí ele, o Gessé Santos, que tem o número do catálogo Almas para Cristo, 86, anota aí para você fazer o seu pedido, que vai ser bem mais prático. E também o Dueto Seguidores de Cristo, com o número 89, também Pedro Daniel, com o número 77 do catálogo Almas para Cristo, e o cantor Wagner Roberto. É no poder da oração, não adianta o inimigo propor guerra, ele vai cair por terra. É no poder da oração, é no poder da oração, é no poder da oração, a maior arma tem o dia existente, está na boca do crente, é o poder da oração. Um homem inocente, que na cruz foi crucificado, fazia o bem, era humilde e despedado. Muitos milagres, hoje em termos, serão curados. Maravilhoso, toca no morto, faz ele viver de novo. Eu tenho um Deus que não precisa ser levado, que anda pra todo lado, tudo pode, tudo bem. É bacharel em todo tipo de ciência, é dono da inteligência, dono de todo poder. Com esse Deus, não há potência que resista, mesmo que inimigo insista, mas vai ter que se dobrar. O que aconteceu? E faça suas compras na livraria Almas para Cristo, peça aí o material dos Cordeirinhas Cristo. O primeiro CD, que é o Deixa Deus te Abençoar, o segundo CD, que é o Através do Mundo Inteiro, também tem o terceiro CD, que é o CD Estou Bem e os DVDs. O DVD marca lá que eu vou e também o DVD Estou Bem, que você encontra ali, na livraria Almas para Cristo. Com certeza, Tati, vai lá visitar a livraria Almas para Cristo, também peça o catálogo Almas para Cristo, e agora ficou bem mais fácil para você fazer o seu pedido, porque ali você encontra todos os números agora, bem certinho, e dá para você só passar os números, que a gente já sabe qual CD você vai querer. Então, ficou mais fácil agora para fazer o pedido, que antigamente o pessoal ia lá, falava o nome do cantor, coisa. Então, agora ficou bem mais fácil. Então, você pode estar ligando lá pelo telefone 041-3323-3768, e você também pode abaixar esse catálogo, Tati, ali no site, né? No site da Almas para Cristo. É, que é www.almasparacristo.com.br. Então, você pode estar baixando ali também o catálogo Almas para Cristo. Também você aí que é de fora, é caixa postal 1763 CEP 80 011 970 Curitiba, Paraná. Então, faça suas compras ali na Livraria Almas para Cristo. Você liga lá, fala com a Rita, com a Edilane, com o Lucas, que eles estão lá para atender todos vocês agora, pelo telefone 041-3323-3768. Com certeza, faça suas compras na Livraria Almas para Cristo, 3323-3768. É o telefone aí da Livraria Almas para Cristo para você ligar e fazer o seu pedido. E agora, Dani, vamos ouvir aí o Hamilton Ferreira com o número 70 do catálogo Almas para Cristo. Também o Joel Israel com o número 96, também Benedito Felizardo, Os Primogênitos com o número 18 e também Semeadores da Verdade. O crente angola, tô fraco, tô fraco. O crente seis horas, seis horas por mim. O crente açúcar pode derreter, não vai na igreja porque vai chover. O crente açúcar pode derreter, não vai na igreja porque vai chover. Sua cabeça é maravilhosa, não tem explicação. A história de um certo menino, ele tinha um desejo em seu coração. O menino queria ser grande, noutra coisa ele não pensava. A conversa dele era só uma, crescer e ser grande era o que falava. Filho meu, você diz pro mundo inteiro que me ama. O meu nome sempre está na sua boca, se me ama de verdade, fale pra meu fim. Filho meu, acredite o teu coração te engana, essa não é a atitude de quem ama. Muitas culturas e crenças, secas e religiões, mas notei que entre todos mais feliz é o que... Semeadores da Verdade são três lançamentos. Um abraço ao irmão Fernando, ele está representando aí a nossa gravadora pelo Sul, viajando, entregando material, a gente fica feliz. Este é o número um, o chamado de Cristo, tem o número dois e tem o número três, que é o chamado Continua. As irmãs Vanessa e Simone tem três CDs gravados, e você pode pedir os três com playback. O Tito Teles tem este CD que ele gravou agora, tem também as melhores canções, tem o Tito, mas este CD, eu quero que você peça, ficou muito bonito por toda a sua vida. E tem o playback junto na caixa, e não paga mais caro por isso também. O Flaviano Araújo, o Arturo Rezende e o Pastor Everaldo, em Curitiba, 15 para 6. Desde o momento em que eu entrei aqui, eu senti anjos de Deus passeando por aí. Estão dizendo que estás sozinho, ninguém pelo caminho para lhe ouvir. Mas vou dizer, irmão, neste instante, o Senhor Jesus garante a sua vitória. Ei, não fique assim pensando que tudo acabou. Ei, não fique assim pensando que, que não tem mais jeito. Tanta solidão, pois até agora, só tomou decepção. Em quem tu acreditavas, te deixou pra trás. Olhando e dizendo que tu não és capaz. Procurou alguém para desabafar. E a Bíblia tantas vezes, eu não entendi de novo. Começado a profetar, onde ele vai pregar. Sabendo a vida dos outros, começar a profetizar. Tem gente que não entende o sacrifício, meu Jesus. Eu vou chegar mais cedo, meu joelho vou dobrar. Falar como chegar mais cedo, lá em Chapecó, no dia, agora, dia 18, sábado, né? Às 7 da noite, lá no bairro Efap, Rua Bentevi, eu vou estar ali. Chegue mais cedo. Este é o CD do Pastor Everaldo. Antes que você ouviu também, o Arthur Rezende, que vai estar participando da Roda de Violeiro, lá com o Pastor Alvarenga. Também vai estar participando lá o Vanderlei Correia, a Hamilton Ferreira, Ferreira e Ferreirinha, Rosa Rodrigues, as Correirinhas, tudo enquanto é violeiro, né? Vamos estar lá no dia 1º, nessa grande festa. Faltam 13 minutos para as 6 horas. O Cantor Júnior tem vários CDs, este é um deles, os melhores. A Líndia Tenor, a Miria Silva, também a cantora Verinha, ela tem dois CDs gravados duplo, e a cantora Juliana Chon. Essas mãos que semearam A semente do amor Hoje estão esquecidas Onde está o semeador Desses pés que caminharam Às vezes sentindo dor E parou tão de repente Louvando a Jesus Cristo Pelo rio grande eu andei Em uma grande campanha O meu estado deixei Deus doperou maravilhas Nas igrejas que eu cantei Por mais de 15 cidades o evangelho anunciei Estou ouvindo teu lamento Dor e sofrimento Vim te ajudar Vejo os teus pensamentos Coração aflito Estou te abençoando Não quero que você se abençoar Não quero que você se abençoar O que você está fazendo aí Desça depressa Foi por você que na cruz do calvário Meu salvador Jesus morreu Jesus morreu Jesus morreu Mas já ressuscitou Agora que vive E tem poder Para salvar Mas mil pecadores Já é a última hora Jesus não demora Está vindo aí Será um dia glorioso Jesus sua noiva Vai arrebatar E um adeus a este mundo Para sempre vamos dar É o Congresso das Irmãs 21, 22, 23 de setembro Dia 22 vai estar pregando A minha filha Débora de Mello Ela é cantora de Arconisa Vai estar pregando ali Mas outros dias também Benção agenda Não esqueça Já agendou várias cantoras Cantora Miria Senegai Vai estar cantando também Muita gente Graças a Deus Você entra em contato conosco E faça os seus pedidos A gente manda Você paga quando chegar lá Tá bom? Só quando chegar lá Na sua casa Você vai fazer o pagamento O que a gente pede Que você não deixe voltar Leandro Vinícius Bezerra Neto Vilma Santos Pedro Idovan Tem dois CDs E um DVD E muita gente Está pedindo seus lançamentos A gente fica feliz disso Um abraço para eles De uma maneira poderosa E o missionário e cantor Ney Brandão Que é o sucesso Cidade Santas Dez para seis Dolorosa Triste Vem Jerusalém Os soldados Abriam caminho A Jesus Mas o povo Se aproximava Jesus vem buscar Seu povo E eu também Quero subir Devemos tomar cuidado Se não quisermos Ficar aqui Não ande por dois caminhos Sem saber qual vai seguir Faz sacrifícios a Deus Gira quem ele quiser Gira quem ele quiser Gira quem ele quiser Fez o que disse o Senhor Samuel veio até beber E antes do Senhor E antes do Senhor E o profeta Viu ser o menino Ungido de Deus Ungido pra sempre Será Quem quer ser abençoado É só ficar do meu lado Que esta bênção pega Deus que me ungiu Eu falo e não der Deus me chamou pra vencer Esta bênção pega É hoje que Deus dá um bar E vai mudar a história Desta tua vida Eu andando pela rua Alguém veio É aposta o reino de Deus Para todo o Brasil Distribuição exclusiva Pelo reembolso Postal de algumas gravadoras Luiz Arthur Discos Irmãos Viana Aliança Melodia do Rei E Almas para Cristo Que é nossa Mas nós temos outros também Mas essa é a distribuição No Atacadão Tanto na Praça 19 Quanto através do correio 3323-3768 Estou mandando também O catálogo pra vocês Com muito carinho Com muito amor O Éder Isael Tem quatro CD conosco Tem o Inocente Tem as melhores sertaneja E tem o penúltimo O Acústico E o novo Agora Voltei Pra Casa Nós vamos ouvir Dois hinos deles aí Quem vai escolher Hoje é o Fábio Nem vou escolher Porque todos são bons mesmo Então o Éder Isael Acústico Com o playback É que o Éder Isael Novo Número 101 do catálogo Voltei Pra Casa Dando um tapinha Nas costas Como vai dar um bom dia Abraço de tamanduá Sorriso de fantasia Ver o circo pegar fogo Pra ele é maravilha Torcendo pra que o irmão Não tenha mais alegria Depois diz que vai orar Para Deus abençoar Ele e sua família É só de olho na herança Que tem certos parentes Torcendo contra a saúde Que morra logo doente Dizendo para os irmãos Que Deus abençoe a gente Fingindo ser seu amigo Já chega mostrando os dentes Tá doidinho pra morder Cuidado com a serpente Te oferecendo a mão Já preparando o balão Que vai dar futuramente A maior tronca do falso É ver o irmão se destacando Quando fala Deus te ajude É o contrário imaginando E tomar aqui de certo É tudo errado desejando Tem prazer e alegria E ver seu irmão chorando Só sabe botar defeitos Se não acha vai inventando Vive parado no tempo Só criticando o talento Do irmão que está cantando Parei de ficar andando Por aí sem rumo Descobri em Cristo O meu novo mundo Mudou minha vida E me fez renascer Parei Só eu sei o quanto tá melhor pra mim Viver sem Jesus estava tão ruim Mudou minha vida E me fez feliz Ele me aceitou Me deu o seu amor Transformou a minha vida E me fez vencedor Hoje eu sou feliz Ele é tudo pra mim É o dono da minha vida Meu eterno Senhor Hoje ele está aqui A ele você é a exclusividade Ele é o dono da felicidade A tempestade passa do amanhecer Hoje ele está aqui Só ele conhece o teu sentimento Hoje foi um fim no teu sofrimento Com ele você me faz para mim Vamos orar neste instante Lembrando que estes dois CDs últimos aí São o penúltimo e último CD Que foi gravado agora com Éder Isael Que é uma benção em nossa gravadora Oremos Deus Pai Todo-Poderoso Abençoa o Senhor a nossa viagem A Chapecó Santa Catarina No final de semana Abençoa também os dizimistas O sócio do programa Aqueles que tem comprado em nossa loja Dando-lhes o Deus a eles Tudo